Música Então, muito bom dia a todos e a todas e o tempo é curto, vamos entrar diretamente no tema e começaria por esta última parte que era explicar um pouco o título desta comunicação em particular o subtítulo para dar um pouco o encoderamento da minha intervenção O título é Infraestruturas de Investigação e Dados Governamentais Contributos do Projeto Cessa de Sol Estas suas palavras significam o quê? Começarei por CESTA CESTA é o Consórcio Europeu de Arquivos de Dados para as Ciências Sociais É uma rede de arquivos que existe já desde o século passado creio que começou na década de 80 e historicamente esta rede de arquivos começou por reunir todos os resultados todos os dados que resultavam de processos de surveys basicamente surveys Alguns são historicamente conhecidos como inquéritos que foram feitos na Europa os mais recentes são o European Social Survey e portanto esta rede de arquivos o que fez foi em cada um dos países em que estava presente começou por reunir todos os projetos de surveys que foram feitos no âmbito das universidades Esta estrutura foi evoluindo ao longo do tempo e atualmente o CESTA passou àquilo que agora hoje em dia é conhecido por ERICS ERICS são infraestruturas europeias de investigação são consórcios que reúnem países e procuram criar condições e serviços que possam apoiar a atividade dos investigadores ao nível dos arquivos e ao nível dos dados Portugal neste momento está num processo de candidatura a essa infraestrutura europeia do CESTA esperamos ser aprovados até ao final do ano e a nossa candidatura resulta em grande parte do facto de termos participado neste projeto de só que era um projeto que viçava sobretudo o alargamento das redes de arquivos aos países em que não faziam parte entre os quais Portugal e ao mesmo tempo este projeto procurava reforçar a atividade dos arquivos ao nível dos dados e é neste segundo aspecto que me parece importante chamar a atenção porque a minha comunicação tem a ver com este segundo aspecto de reforçar a atividade dos arquivos e esse reforço vem ou melhor o projeto procurou explorar que tipo de dados podiam ser incorporados no funcionamento e na atividade dos arquivos como disse há pouco tradicionalmente nós os arquivos apenas colecionavam dados de serveis e a questão que foi colocada neste projeto era saber se não haveriam outros dados que deveriam incluir-se na atividade dos arquivos e de dados em ciências sociais e portanto o que este projeto fez na parte que aqui trago foi olhar para outro tipo de dados e quais eram os problemas que existiam com esse tipo de dados e como é que esses dados podiam fazer parte ou como podiam ser integrados na própria atividade dos arquivos estamos a falar de vários tipos de dados estamos a falar de dados históricos dados governamentais dados de saúde enfim e aqui que eu vos vou falar é apenas de dados de governamentais vou esquecer as outras falências e vou me centrar sobretudo nos dados governamentais por razões que são óbvias penso eu os dados governamentais são dados muito ricos são dados que muito estimulantes para a investigação isso também são dados muito importantes para as políticas públicas e portanto há uma grande apetência por parte dos investigadores a explorar e aprofundar esse tipo de dados e por essa razão este projeto explorou quais eram os problemas que se colocam nos vários países no sentido de impedir o acesso dos investigadores a esses mesmos dados e é um pouco sobre isto que eu vos vou falar isto eu acho que é importante introduzir esta problemática dos dados dentro de uma conferência de acesso aberto porque digamos-se assim o acesso aberto sobretudo na perspectiva que está a ser assumida tem muito mais a ver com coloca-se muito mais a sucessante do processo de investigação que é ao nível das publicações normalmente o acesso aberto na tradição que tem vindo a ser seguida coloca sobretudo a tónica ao nível do acesso aos dados e às publicações os dados não estão a sucessante mas estão a montante do processo de investigação então digamos da outra extremidade e a problemática que estes dados trazem é um pouco diferente da problemática do acesso aberto porque mais do que falar em acesso aberto a questão dos dados o que coloca em primeiro lugar é a própria questão da acessibilidade como é que os dados podem ser acessíveis e como é que se podemos tornar esses dados mais facilmente acessíveis do ponto de vista daqueles que são os seus grandes utilizadores isto é os investigadores e este é o desafio que muitas vezes se coloca quando estamos a trabalhar com os dados governamentais a ideia do que é que são dados governamentais é um pouco polémica não é? porque não é igual de país para país há concepções mais restritas outras mais amplas por vezes as concepções mais restritas reduzem os dados governamentais àquilo que é produzido pelos institutos de estatísticas outras concepções mais latas definem dados governamentais no sentido de abrancher outras publicações feitas por outros organismos oficiais mas que não estão um pouco fora do âmbito das estatísticas dos institutos responsáveis por essa produção e portanto o que nós olhamos quando olhamos para os dados procuramos perceber o que é que neste momento está disponível para os investigadores há um conjunto de dados que estão comuns em todos os países por exemplo estamos a falar dos dados dos censos as estatísticas de nascimento as estatísticas dos caçamentos das mortalidades todos esses dados estão realmente disponíveis e são facilmente acessíveis em qualquer parte do continente europeu mas para além desses dados e esses dados são importantes porque estão diretamente ligados à questão da economia e do progresso das sociedades mas existem todos os outros dados que não são facilmente acessíveis e que podem ser dados também muito interessantes do ponto de vista da investigação por exemplo se nós pensarmos em dados como sejam os registros dos proprietários de automóveis se pensarmos em registros como sendo de propriedade se pensarmos em registros como educacionais registros há toda uma quantidade de dados administrativos que são produzidos pelas várias instituições do Estado digamos assim e que não estão suficientemente trabalhados para poderem ser utilizados e no entanto é um manancial de dados que tem um grande potencial em termos de investigação e portanto esses são dados que não estão digamos na esfera daquilo que é do domínio público e que podem de certa forma serem facilmente utilizados do ponto de vista da investigação portanto aqui é um problema perceber que as fronteiras o campo de dados governamentais é muito mais vasto do que aquilo que está neste momento disponível mas para além disso ainda há outros dados que poderiam ser interessantes do ponto de vista da investigação e que neste momento não são contemplados estamos a falar por exemplo em todos os dados relativos a transações comerciais podemos falar nos cartões nos cartões comerciais nos cartões de fertilidade os cartões relacionados às instituições bancárias os telemóveis que hoje é uma fonte potencial de dados brutal e que não são de certa forma incoacionados por nenhum organismos que trabalha sobre os dados quando falamos até em telemóveis estamos a falar portanto de redes de comunicação falamos também na internet falamos também nas redes sociais e toda esta quantidade de dados é um manancial brutal em termos de investigação inclusive aqui quando entramos nesta esfera neste volume de dados entramos normalmente naquilo que é hoje em dia conhecido na literatura como o Big Data e o Big Data são novas técnicas estatísticas técnicas que exploram grandes quantidades de dados com grande velocidade com grande rapidez e essa exploração de dados lança também desafios quanto? só tenho três três minutos lançam grandes desafios naquilo que é a possibilidade de explorarmos de explorarmos novas fontes de dados e portanto como não terei muito mais tempo para falar aquilo que me parece importante frisar é que os dados governentais precisam de ser mais abertos e mais acessíveis à investigação simplesmente isto não pode ser feito de uma maneira rápida e direta por uma razão muito simples e a razão mais simples é a necessidade de haver e defender a proteção dos dados há dados que não podem ser divulgados sem garantir-se em primeiro lugar a proteção das identificações isto é uma questão muito mais complexa do que à primeira vista parece garantir que os dados não tenham elementos de identificação é uma tarefa crucial para que possam ser utilizados pela investigação e para isso é necessário haver uma plataforma que faça a transição que faça uma ligação entre aquilo que é a produção dos dados seja ela de que fonte for e tornar esses dados prontos para a investigação e portanto a questão é criar mecanismos que estabeleçam pontos entre os produtores de dados brutos por assim dizer e os dados preparados para a investigação que faça essa operação e isso pode ser feito por organismos especializados e é nessa perspectiva que os arquivos que eu há pouco falei desta rede do CESA se colocam querem se colocar no meio entre os produtores de dados e os investigadores criando serviços acrescidos que possam tornar os dados facilmente acessíveis à investigação portanto é um novo tipo de serviço é um serviço que terá que ser aprofundado no nosso país nós estamos a fazer isto e teremos que continuar nesta linha e essa ordem de serviços é um pouco diferente esta acessibilidade dos dados e esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro esta acessibilidade aos dados traz uma problemática um tanto diferente daquela que é a problemática do acesso aberto e também a questão do acesso aberto aos dados não quer dizer como ontem também já foi dito que os dados sejam totalmente livres a qualquer uma das pessoas ser aberto aceder aos dados não significa abertura para todos pode haver restrições isso não é incompatível com o acesso aberto isso era um ponto que eu também gostaria de deixar mas o fundamental que eu penso na minha comunicação é a necessidade de haver serviços que possam articular os produtores de dados com os investigadores e isso é uma nova vocação que tem que ser descoberta e que tem que ser aprofundada obrigada muito obrigada obrigada